Música Oi, oi Bloxies! O vlog de hoje é mostrando meu material escolar 2022 Vocês já viram eu comprando E no vídeo de hoje eu vou arrumar E mostrar pra vocês as coisas Isso mesmo, gente Eu finalmente consegui escolher uma mochila Porque eu tava muito, muito em dúvida E eu vou começar por ela porque é o item principal, né Bloxies? Bom, gente Eu tô com o meu pijama novo Que inclusive combina com a minha mochila E eu amei muito ela, gente Realmente, eu vou tirar ela aqui Mas antes de eu tirar, já deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Para perder nenhum cheque do canal Porque são de 2 a 3 dias por dia Eu já sou garantida todos os dias Isso mesmo Então, gente Eu vou começar tirando aqui Eu tenho que mudar de posição Porque ela é grande, gente Calma Bom, esse ano eu preferi uma mochila de rodinhas Porque eu acho que vai ser melhor pra mim Ai, meu Deus Pera Ó, essa aqui é a mochila, gente Não dá pra ver muito bem por causa dos plásticos Então eu vou abrir ela Ó, vou mostrar aqui pra vocês Ai, eu vou abrir demais ela Ô, Cami, conta por que você preferiu de rodinha Bom, gente É porque assim, ó Eu creio que a minha sala A sala dos 5 anos Eles são lá em cima E eu tenho que subir muita escada Então, por causa disso Eu peguei uma mochila de rodinha Porque eu acho que ela vai me ajudar A não carregar tanto peso Olha aqui, gente Ela é a do Sisley Super bonitinha E eu amei muito ela Porém, além da mochila, né Vem também o estojo Que é uma das coisas que eu mais gosto O estojo, gente É a parte mais importante Pera Porque é o que tem mais cacareco, né Ó, gente Vou abrir aqui É um pouco difícil de abrir Porque esse plástico Ele é meio durinho Acho que foi Foi Ó, gente Esse aqui é meu estojo Eu escolhi esse de arco-íris Ele é muito bonito Eu vou mostrar por dentro pra vocês Ó, por dentro Primeiro ele tem essa parte aqui Que eu gosto muito Essa parte aqui do estojo Eu realmente curto Daí tem aqui pra colocar lápis Aqui tem pra colocar mais lápis E aqui tem um negócio Que você joga qualquer coisa Depois você Achar, você procura, né Eu amei demais o estojo E por último Tem a lancheira, gente Tudo combinando, né, Cami? Estava com muita dúvida Por conta disso, tá mochila, né? Mesmo, principalmente na lancheira Foi uma das partes que eu fiquei Também com muita dúvida Porque às vezes você achava A mochila que você gostava Mas não tinha lancheira, né? Sim E nem estojo pra combinar Sim, interessante, gente Olha a minha voz gripada É um pouco difícil de abrir Esse aqui Porque esse plástico Eu sou até mais duro, gente Mas eu tô com força Força Calma, gente Deixa eu tentar abrir aqui Eu vou tentar abrir por aqui, gente Pera Acho que eu consegui Aê, foi Ó, essa aqui é a lancheira, gente Tinha duas opções de lancheira Tinha a opção que ela fica aqui E tinha a opção de costas Eu escolhi a opção de costas Tá vendo? Ela é assim, do cisne E por dentro Ela é térmica É térmica? Ela é térmica por dentro, gente Ah, legal E ela é grande Até que cabe bastante coisa O avião passando Ó, avião Deixa eu gravar Tá, gente Então eu já mostrei tudo Que tem aqui Para vocês Gente, agora eu vim aqui Pra mesa Porque eu acho que vai ser melhor Pra eu organizar meu material Continuando nas coisas Eu ganhei um brinde Ó, é esse mini pop, gente Ele é muito bonitinho Eu escolhi esse aqui de milkshake Que eu achei muito fofo Eu devo abrir ele? Ah, abri Eu abro Eu vou mostrar pra Eu vou abrir pra mostrar pra vocês, gente Eu quero testar ele também Porque eu nunca tinha visto Vamos ver Você ganhou de brinde? Sim, eu ganhei de brinde da loja, gente Olhem Esse aqui é a área que não faz Ó Ah, ele é muito bom Pra ficar É chaveirinho, ó Dá pra pendurar? Ah, dá pra pendurar também, ó Porque tem isso aqui A gente coloca uma cordinha e pendura Ah, legal Gostei muito desse mini pop, gente Também porque vocês sabem Que eu amo ficar careco Bom Eu também comprei Esse frasquinho de alquim gel Pra eu poder levar pra escola Já vem com alquim vazio? Não, gente Ele vem vazio E daí a gente tem que encher com alfo E daí eu vou colocar aqui na minha mochila Pra poder combinar Ah, combina, né, Cami? Aham E eu também comprei Agora pra material escolar Eu comprei esses lápis Olha como eles são bonitos, gente Como que se chama? É furta cor Furta cor Isso, furta cor, gente E eu achei ele muito bonito Então eu decidi pegar Eu vou deixar ele aqui de cantinho Bom Bila, dá um look aí na minha mochila Adorei o conjunto Carme, combina tudo Ai, gente, eu também adorei Eu fiquei muito feliz Vamos organizar? Porque ela é muito bonita Sim, agora vamos organizar as coisas Tá, pega O que que tem que ser? Pegar primeiro a sacola branca? Eu vou primeiro pegar É, a sacola branca Essa foi da lojinha japonesa, né? Isso, da lojinha japonesa, gente Então eu vou organizar as coisas, ó Esse saquinho aqui É onde tem as coisas Tipo lápis Borrachinha Tá, mostra isso que você comprou E vai organizando na mesa Eita, eu vou mostrando aqui o que eu comprei Ó Tá Bom, gente, começando Eu comprei isso aqui Que é como se fossem alguns post-its Pra você mandar recadinho pras pessoas Porque é um envelopinho E eu gostei muito dele E eu vou usar bastante lá na escola Ai, que bonitinho Ele fecha a cama E fez um envelopinho, né? Ele fecha Você pode mandar recadinho pras pessoas E é por isso que eu gostei Ah, olha Você escreve E depois você dobra, ó Aham Você dobra assim, ó Pra cá E daí você entrega pra alguém Que top Eu achei isso muito legal Gostei também, Cami E daí aqui Tem esse negocinho aqui De fitinha, gente Eu lembro você comprando isso Que eu vou usar para decorar O meu caderno Ai, eita Que eu gostei muito também Vou deixar aqui Eu tenho uma cola bastão Tá Uma coisa normal, né? Uma cola Tá Eu tenho Eu comprei Eu vou mostrar aqui um de cada vez Primeiro um lápis grafite amarelo Tá Um lápis grafite rosa E as cores Um lápis grafite ciano Nossa Isso mesmo, gente Eu amei muito, muito as cores Muito legal Eu também gostei muito das cores E daí eu também comprei uma lapiseira Porque eu amo usar lapiseira, gente Você gosta 05 ou 07, Cami? Eu gosto 07 porque eu acho que a 05 a ponta é fina demais, sabe? Aí quebra bastante, né? Quebra muito fácil Então eu comprei a 07 e a cor também combinou com o meu lápis grafite Nossa, muito legal mesmo, Cami Bom, depois tem a borracha, gente Ó, a borrachinha Tem uma melancia aqui em cima É um sorvetinho, né? É um picolé É um picolé de melancia, gente Eu achei muito fofinho É difícil de abrir esse plástico Eu vou deixar aqui, ó Bom, gente E próximo Tem as canetas São essas canetas aqui que são de cores diferentes São candy colors Tem a roxa Tá Tem a verde água Tá E tem a azul Tá, você comprou três? Eu comprei essas três É, foram essas três que eu comprei Eu acho que tinha quatro Então, eu também achava que tinha quatro Mas eu acho que eu só peguei essa aqui Será que não caiu, Cami? Ah, pode ter caído E daí deve ter ficado em alguma outra sacola, né? Não deve ter ficado aqui, gente Mas eu achei muito bonitinho essas canetas E é isso que tem dentro desse saquinho aqui Tá E daí eu vou mostrar de resto o que que tem Que não são muitas coisas Ó, tem os meus adesivinhos que eu comprei Eu amo esses adesivos, gente Isso mesmo Eu amo muito esses adesivos São de um ursinho médico Ah O que mais tem nessa cola? Aqui dentro, gente Também tem Eu acho que a última coisa que tem aqui É esse caderno É basicamente uma agenda Porém eu vou usar com Ai, nossa, que susto É um caderninho, gente Eu achei ele muito bonito, ó Tem escrito happy Ele é roda Ele tem adesivo? Então, ele não tem adesivo Nossa, tem adesivo Ah, tem sim Ah, ele tem sim, eu me confundi Não é esse que não tem adesivo Ó Ele é muito bonito, gente Eu amei demais os adesivos Aqui tem pra colocar cartinhas E as páginas também são muito fofas Ó, você pode colocar aqui a data Nesses coraçõezinhos É muito bonito, né, gente? Eu também amei demais ele Uhum E eu acho que vai combinar com o material Com a mochila Eu já vejo que combinou Bom, vou deixar ele aqui no cantinho Não tem mais nada nessa sacola aqui branca Enquanto isso, é isso tudo aqui Que eu abri pra vocês E agora eu vou continuar Bom, vou pegar uma coisa aqui Que já tá no topo da sacola Que é esse kit Eu mostrei pra vocês no vídeo Comprando o material E eu amei demais esse kit Porque eu tô focando em cores Mais clarinhas, sabe? E daí, ó Nesse kit vem o lápis de cor Pastel Pastel Vem dois lápis grafites Tá Vem um apontador E vem canetinha pastel também Vem borracha E vem canetinha pastel Que vai e vem, gente Então eu gostei muito desse kit Eu acho que eu vou usar bastante ele Eu vou deixar ele aqui, tá? Tá Deixa eu colocar pra cá Bom, a próxima coisa É uma outra lapiseira Que é essa lapiseira branca Eu achei ela maravilhosa Quando eu e a Mila Batemos o olho A gente falou Ela é clean, né, Cami? Leva Ela é clean, gente É essa a mesma palavra Ela é clean E ela também é 07 Põe aqui do lado Essa daqui, Cami Tá Eu vou colocar aqui do lado Dessa aqui A borracha A borracha Eita Meu Deus A borracha Eu vou pôr aqui em cima Bom, a próxima coisa Também é mais um lápis de cor Só que é lápis de cores normais Né, gente? Pra eu colorir Também porque eu uso muito O lápis de cor vermelho E verde Às vezes pra colocar check Ou colocar assim, né? Então eu vou usar Bastantes lápis de cores também Não podia faltar Bom, a próxima coisa É uma outra sacola Então deixa eu tirar ela Da sacola É uma sacola Dentro de outra sacola Aê Foi Bom, isso aqui são coisas Meio que normais, né, gente? São pastas Que eu uso muito Ah, você passa a catálogo Pra aula de música Isso aqui é pra aula de música Pra poder Eita Oh my God Gente, essa mochila Ela tá leve Então De qualquer coisa Que você bate nela Ela vai cair Então tem que tomar muito cuidado Fica aí, Cisa Oh meu Deus Ó, mostrei pra vocês Aqui a pasta E daí também Tem outra pasta Que é a pasta de elástico Esse elástico Esse é tudo de poluição de casa, né? É, gente Ó, não tem nada aqui dentro É pra usar pra poluição de casa Pra não perder a lição E aqui É Essa outra pasta Como que se chama essa pasta? Romeu e Julieta Isso Pasta modelo Romeu e Julieta Ela é assim, ó Com uma presilha aqui dentro E também É, é São essas aqui As pastas, gente Muito perfeitas Eu comprei as cores mais clarinhas Porque eu acho que eu preferi E daí agora, gente Eu vou para os preciosos Os cadernos Nossa, a câmera Você falou precioso Parece com o Senhor dos Anéis Gente, é porque Eu amei demais Esse aqui eu achei de última hora Eu não tinha visto ele Ele tava em cima No fundo de tudo Ó Eu comprei essas duas cores Roxo E amarelo Eles são muito bonitos É a mesma coisa, né? Ó, gente Não tem adesivo Ele é um caderno simples Só tem esse negócio aqui Pra colocar bilhetinhos Mas não tem nada É um caderno bem simples E é por isso que eu gostei dele Porque daí não tem muito enfeite Daí eu consigo fazer meus títulos, sabe? Porque eu tô viciada em fazer título Os dois são a mesma coisa E eu gostei muito deles Eu vou deixar eles aqui, ó Bom, próxima coisa A escola pediu caneta Eu não usava caneta Tipo, usava pra decorar Então eles pediram caneta azul e preta E eu comprei essas aqui Dourada e prata Só que a cor é azul e preto, tá, gente? Elas são muito bonitas E eu gostei demais Eu vou deixar elas aqui no cantinho Bom, eu tenho ponta pra lapiseira, né? Eu vou deixar aqui pra lapiseira também Pra poder ficar aqui pertinho E daí eu tenho uma régua rosinha Super bonitinha Eu amei essa cor Que combinou com tudo Vou deixar ela aqui assim, ó Daí a próxima coisa Eu tenho um kit Um kit É tipo o que vem aqui, gente, ó É tipo esse aqui que vem aqui Mas o apontador é diferente É, o apontador é desse aqui Que eu sou apaixonada por esse apontador Ele é muito bom Ele aponta super fácil Eu gostei muito dele Bom, daí eu também tenho esse kit Da Fábrica Steel de canetinhas Que são duas pontas Tem a ponta grossa E tem a ponta fina aqui, ó Ponta grossa e ponta fina E eu gosto muito disso Porque daí é mais fácil pra desenhar Bom, eu comprei também Um branquinho Um corretivo, né? Pra eu poder apagar a caneta Porque agora eu tô usando caneta Então se eu errar, né? Fazer alguma coisa errada Eu uso o branquinho Eu comprei esse kitzinho de canetinha Pra poder deixar, tipo Ou na mochila ou no estojo Pra quando eu quiser usar Porque são canetinhas coloridas Bem fofas E eu achei elas fofinhas Bom, eu comprei essa tesoura Aqui na primeira loja japonesinha Que a gente foi Só tinha tesoura menor E daí depois quando eu fui Na segunda loja Eu achei essa tesoura super bonita E eu acho que combinou Com o meu lápis grafite, gente Ó Verdade, Cami As cores são muito bonitas Não, tá tudo combinando Cami, pastel, olha Sim, tá tudo combinando, gente Essa foi a intenção Ainda bem que eu consegui Ai, meu Deus Obrigada Bom, a próxima coisa É esse kit aqui Como que se chama? Transferidor e esquadra Aqui tá kit Vem uma régua Transferidor E dois esquadras Um de 45 e um de 60 Eu vou colocar ele aqui Porque ele é grande, gente Daí ele não iria caber pra lá A próxima coisa que eu comprei São marcatextos E eles vêm Eles, ó Com esses desenhinhos Esse aqui vem uma lhama Esse aqui vem um abacaxi Esse vem um flamingo Um unicórnio Uma corujinha E um cacto Vamos organizar tudo O seu estúdio, tá? Aham Eu vou organizar tudo O meu estúdio, gente Vocês fiquem aí Até o final do vídeo, hein? Bom Eu comprei isso aqui Porque não era muito Material escolar A escola pediu lenço de papel Então eu usei aqui Pra poder higienizar Minhas mãos, gente Mata bactéria É, mata bactéria Sobre isso Aqui foi uma invenção minha Uma caneta preta Que ela apaga Isso mesmo, gente Eu já tive uma E realmente eu testei É verdade Depois se vocês quiserem Eu posso até testar Pra vocês verem Que eu tava falando certo Vou deixar ela aqui no cantinho Porque não tem espaço mais pra Bom E por último Nessa sacola Tem essa mini régua Que a Mila disse Que era bom eu pegar ela Pra poder colocar no meu estúdio Sabe? E às vezes quando eu quiser Medir algo pequenininho Eu uso ela do meu estúdio Bem fácil Porque essa régua aqui Eu vou ter que deixar na minha unha Vamos organizar o estúdio? Bora organizar o estúdio? Let's bora Let's bora Bom, gente Esse aqui é meu estúdio E ele está todo vazio Eu vou fazer assim E num passe de mágica Ele vai ficar todo arrumadinho Então, bora lá Um, dois, três Bom, gente Esse foi o resultado Do meu estúdio Lápis de cor Aqui tem um bolsinho E esse lado aqui É o lado que Eu mais gostei Muito bonito, né, gente? Bom Agora eu vou arrumar tudo Dentro da minha mochila Deixa eu fechar o meu estúdio Vou mostrar pra vocês Eu fechando ele Ele vai ficar um pouco altinho, né, gente? Mas ok Ó Tirei ele aqui Nossa Ele ficou pesadinho, hein? Ficou pesadinho o estúdio Agora eu vou colocar os meus cadernos E vou colocar meu estúdio Tudo aqui dentro da mochila Então, bora lá Bom, vou começar colocando os cadernos Que eu começo sempre colocando eles Ó Fum Coloquei aqui dentro os dois cadernos Agora eu vou colocar o estúdio Na frente dos cadernos Aqui, ó Você não vai colocar esse outro? Esse outro estúdio Esse outro caderno aqui Ah, esse aqui É porque esse aqui eu vou colocar aqui pra trás, ó Tá Ele não cabe muito bem Então eu vou colocar ele aqui atrás Porque senão ele não vai aparecer Mas ele é menor Melhor colocar ele na frente do grande Ah, sabe o que eu coloco na frente? Aqui, ó Será que no estúdio vai caber? Ah, foi Foi Ó, gente Pronto Coloquei os três cadernos Coloquei o estúdio Tá Daí agora eu tenho que colocar a régua Eu vou colocar a régua aqui no cantinho Tá Porque daí quando eu for Eu pego ela na mochila Esse aqui eu vou levar ele inteiro assim E daí quando eu for precisar Eu abro lá na escola Tá Pega aqui atrás, Cânia Pega aqui atrás Tá Vou colocar aqui atrás Pronto Tem mais algo Ó, gente Tem o meu negocinho de álcool em gel Só que ele depois eu vou prender na minha mochila Porque eu ainda preciso encher ele Então, ó Essa aqui foi a minha mochilhinha Vou fechar ela Gente, não Eu fiz de fechar Peraí, Camila Eita Ah, é porque tava fechado Agora foi Deixa eu virar Tá pronta Vai pra escola Tô pronta, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Então foi isso Beijo Tchau, blog Seus beijinhos da Cami Espero que vocês tenham gostado Do meu material também Tchau